Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma sobremesa chamada leite frito. Ela é uma sobremesa muito fácil, prática de fazer e que fica deliciosa. Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, numa panelinha você vai colocar uma xícara e meia de leite. Lembrando que a minha xícara de medida é sempre de 240 ml. Pra saborizar esse leite, eu tenho aqui a casca de meio limão e vou colocar também uma canela em pau. Aí é só deixar esse leite no fogo alto mesmo até ele começar a ferver. Assim que o leite levantar fervura, você vai apagar o fogo e vai tampar. Aí você vai deixar esse leite descansar por 10 minutinhos pra poder ele pegar bem o sabor do limão e da canela. Lembrando que esse tempo de descanso, pessoal, é com fogo apagado, tá? Enquanto isso, aqui eu tenho uma xícara de leite em temperatura ambiente e eu vou dissolver 4 colheres de sopa de amido de milho nesse leite. Como a gente já usou uma xícara e meia no início da receita e agora mais uma, no total a gente vai utilizar duas xícaras e meia. Dissolveu bem o amido no leite, agora eu vou adicionar uma gema e vou dissolver ela também aqui nesse leite frio. Lembrando, pessoal, que na descrição eu deixo pra você todas as medidas em xícaras e em medidas de peso também. Aqui o meu leite já descansou por 10 minutos e eu vou retirar o pauzinho da canela e a nossa casca de limão. Agora eu vou adicionar aqui na panela uma xícara de leite condensado. Tô usando uma xícara apenas, pessoal, pra nossa sobremesa não ficar doce demais, mas se por acaso você gostar da sobremesa bem docinha, pode colocar o leite condensado inteiro. E vamos colocar também a nossa misturinha de leite, amido e gema. Aí é só agora a gente ficar mexendo sem parar até o nosso creme engrossar. Pode ser no fogo alto mesmo pra poder engrossar mais rápido, mas aí assim que engrossar você vai abaixar pro fogo médio. Assim que o creme engrossar e levantar fervura, você vai continuar mexendo ele por mais 2 minutos pra cozinhar bem o amido. Olha como ele fica bem grossinho, tá vendo? Essa é a textura dele mesmo. Agora a gente vai apagar o fogo. E com o fogo apagado, você vai adicionar uma colher de chá de essência de baunilha. Lembrando, pessoal, que a essência e os condimentos que eu tô usando nessa receita são opcionais. Se você não gostar de alguma coisa, você pode retirar. Misturou bem a baunilha? Agora é só passar esse creme pra um refratário de preferência quadrado ou retangular. Aí é só dar uma acertadinha assim pra deixar ele o mais retinho possível. Aí você pode tampar com plástico filme ou um plástico da sua preferência e levar pra geladeira, no mínimo aí, uma horinha ou até ele ficar firminho. Aqui a minha receita já tá firminha. Eu vou passar a faquinha em volta pra gente poder desenformar. Agora é só a gente cortar em quadradinhos. Aqui, como eu quero que eles fiquem quadradinhos perfeitos, eu vou cortar assim a lateral pra poder tirar esse arredondamento da travessa. Agora aqui, meus quadradinhos já estão cortadinhos, tá vendo? Eu vou empanar eles na farinha de trigo e vou passar no ovo. Aí, em seguida, é só você fritar em óleo quente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já fritei toda a minha receita Nesse prato eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar junto com um pouquinho de canela Canela você vai colocar a gosto Aí é só misturar o açúcar com canela e passar o nosso leite frito por ela Olha como ele fica muito macio pessoal Olha essa cremosidade Que delícia Os sabores da essência, da canela e do limão não ficam fortes demais Pode fazer na sua casa que fica maravilhoso Se você gostou deixa aqui pra mim o seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo que me ajuda muito Beijos e até a próxima receita Tchau Tchau.